Deputada Fernanda, eu quero me dirigir, obrigada a todos e todas, dizer que eu acho que é lamentável o silêncio de alguns diante dos fatos que ocorrem na Câmara dos Deputados. É evidente que cada partido tem a sua autonomia para fazer acordo de procedimentos, isso não está em discussão entre nós. Mas nós temos um presidente que acabou de ser eleito, dizendo que não faria da cadeira da presidência da Câmara um trono. E ele mal entrou e já desrespeita o direito de obstrução da oposição, mal entrou e já revogou o ato do presidente anterior para mudar a correlação de forças dentro da mesma diretora, mal entrou e está botando jornalistas de todos os veículos de comunicação numa sala sem janela, longe do acesso ao plenário, para que não possam exercer o básico que está na Constituição Federal, a liberdade de imprensa. Numa sala que está ali desde 1960. E o engraçado é que muitas vezes nós não reparamos as violências de gênero que acontecem na política, porque, enfim, não sofremos na pele, eu não condeno, mas eu peço que botem a mão na cabeça. Porque não é normal um presidente da Câmara interromper uma questão de ordem embasada juridicamente em determinados dispositivos. Não é normal um presidente da Câmara tolher a palavra e ouvir só aqueles que ele gosta ou não gosta. Nós não temos nenhuma dúvida de que o que acontece hoje no Parlamento é gravíssimo. Não nos supreende, porque infelizmente tem muita gente disposta a atender os interesses do mercado, transformar o Banco Central no banco dos parasitas do sistema financeiro, sem a possibilidade de quem for eleito democraticamente pelo povo mudar a política fiscal e a política monetária para acabar com essa taxa de juros altíssima. Acaba, inclusive, com a possibilidade de controle público. Usaram tanto o exemplo do FED, do Banco dos Estados Unidos, que tem no mínimo controle de metas e nem isso está proposto no projeto. O projeto, que segundo alguns, está há 27 anos, sendo que, na verdade, acabou em novembro de chegar na Câmara dos Deputados, não passou pela Comissão de Constituição e Justiça, não passou pela Comissão de Finanças e Tributação, não teve audiência pública, não é sequer prioridade no momento em que o Brasil não tem vacina, que o Brasil não tem auxílio emergencial. São 40 milhões de brasileiros que estão passando fome depois que acabou o auxílio emergencial, que o Bolsonaro não quis dar e essa Câmara derrotou, e derrotou também a partir da luta da oposição, de maneira altiva, com a moral alta para enfrentar os interesses do bolsonarismo. O que não dá para aceitar é ter um representante dos interesses do governo transformando a Câmara dos Deputados em correia de transmissão dos interesses do Planalto e ainda se atacar o direito da obstrução que está previsto no regimento, que é a questão das minorias. Se acham que nos calam, então não tem ganhados. Nós não seremos interrompidas, já falou a Marielle Franco, e nós seguimos lutando por justiça para a Marielle, mas, sobretudo, por respeito para as mulheres e por respeito para aqueles que lutam. Então, eu peço que botem a mão na cabeça, porque nada muda de um dia para o outro. Vão suprimindo as liberdades democráticas e depois, se a oposição não levanta a cabeça e não bota a bola no meio do campo, eles vão fazer um trator na Câmara dos Deputados, não com o aval do pessoal. Ok.